E hoje, no Mindelo, os presidentes e primeiros ministros de Portugal e Cabo Verde passaram a tarde em visitas e homenagens. O destaque vai para a inauguração do novo projeto de turismo cultural do artista Kiki Lima, que está a celebrar 50 anos de uma carreira dividida entre Portugal e Cabo Verde. Kiki Lima reabre as portas da sua casa-atelier, na Rua 5 de Julho, em Mindelo, para um projeto de turismo cultural assente na Cabo Verdeanidade. Depois de encerrar a placa, os presidentes e primeiros ministros de Cabo Verde de Portugal visitaram a nova exposição do artista plástico, que em 50 anos de carreira foi condecorado pelos dois estados. Aliás, foi em Portugal que criou a técnica do movimento que marca a sua pintura. Inconformado com o preconceito que estigmatizava a comunidade caboverdiana na década de 1980, começou a retratar a mundividência caboverdiana com cores mais vibrantes. É um prazer enorme porque ele está a representar, ao fim e ao cabo, depois de 50 anos, ele está a representar tudo o que foi feito de um percurso comum. Porque, ao fim e ao cabo, fazer metade da minha vida ali, metade da minha vida na Portugal, e parte artística, sobretudo, na Portugal, onde é como fazer formação e como fazer carreira. Portanto, está dividido nos dois espaços. É um espaço que é uma espécie de simbologia de consagração de um artista que ainda é relativamente novo, mas tem já 50 anos de carreira, portanto, como músico, mas sobretudo como artista plástico. Kiki Lima é um nome cimeiro das artes plásticas de Cabo Verde. A visita a Mindelo começou pela exposição a Coaba, de arte e artesanato africanos, no Palácio do Povo. De seguida, o cortejo, com cerca de uma centena de pessoas, desceu pela Rua de Lisboa e a Praça Dom Luís, tendo à frente Marcelo Rebelo de Souza, Jorge Carlos Fonseca, António Costa e Ulisses Correia Silva. Uma marcha pontuada por cumprimentos e selfies. No centro de estágios, assistiram a um jogo entre alunos da Escola de Iniciação Desportiva da Federação Cabo Verdeana de Futebol, com direito a apoio moral por parte do presidente português. Estão a jogar bem. Muito bem, passar bem da defesa para o ataque, linhas médias fortes. Muito bem. Não vale a pena jogar muito por alto. Como o campo está muito encurtado, vai fora. Mas enfim, continuamos a admirar-vos. Nas cumulações do Dia de Portugal em Mindelo, presença do Internacional Eliseu, filho de Cabo Verdeanos, que apresentou uma réplica da taça do Campeonato Europeu de Futebol de 2016, que Portugal conquistou. E trazer alegria para esses miúdos, porque eu também tive a idade deles, passei para o momento que eles estão a viver. Eu acho que é um momento único e é dar alento a essas crianças. Em Mindelo, o presidente português condecorou o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, Anildo Moraes, a bordo da fragata Álvares Cabral.